E é com prazer e com alegria que nós agradecemos a presença de todos vocês que deixaram os seus lares e vieram prestigiar o nosso destino. Nós convidamos para compor a mesa o excelentíssimo senhor prefeito municipal, meu amoraz branco, o presidente da Câmara, o senhor Adão Sérgio de Lima, o diretor da Escola Nacional, o diretor Júlio César Alves Andrade, o secretário municipal de educação Silêncio Aparecida no Alves Pereira, o senhor Adão Sérgio, o senhor Reuscar que o Ferreira vai dar, em que se conegora mais um aniversário da independência do Brasil, na Semana da Equipada Pátria, como já virou a posição em Palmeiras do Norte. O senhor Adão Sérgio, 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 o senhor Adão S Abertura 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 Música 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 me ajudando, o pessoal da Secretaria de Saúde estendo aqui presente, aos professores, diretores, coordenadores, a comunidade escolar, a comunidade comunista, receba no som, acompanha os alunos da campanha, a comunidade escolar, o pessoal da Secretaria de Saúde, a comunidade escolar, a comunidade escolar, O que é isso? 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 O que é isso?